A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Motoristas estão fazendo uma grande fila em um posto de gasolina de TAPS. Após informações da possibilidade da chegada de uma carga de combustível na cidade. Nossa reportagem esteve no local e conversou com motoristas. O senhor está achando na fila, tu acha que vem combustível dessa vez aqui para TAPS? Sim. O senhor já está aguardando faz quanto tempo aqui na fila? Dez minutos. Dez minutos? Tem esperança que hoje basteça. Ele está seis horas a ter. Um cartaz foi fixado em um poste próximo ao posto, informando que apenas 100 litros de combustível serão disponibilizados por cliente. Sendo o abastecimento prioritário para ambulâncias e viaturas da Brigada Militar e Polícia Civil. Tchau. 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 Tchau.